Tecalifah, Maldix DJ Vamos lá todos a dançar É Bruno King e Vitor Foster Novo toque agora lindar Maldix, Tecalifah DJ já pode eslocar A data é só girar Fica de putas a pular Kalingalingaling Puxa Kalingalingaling Já brincaram muito Kalingalingaling METE! Kalingalingaling JAAA! Isso aqui é Kuduru! Kalingalingaling Ae! Kalingalingaling Daie! Kalingalingaling Che! Existe problema! Não se metem comigo! O teu kakalingaling veio pra me jogar tu e a cita Quando entro no aquário o microfone me traz apetite Vou fazer piscos nesse vídeo Não posso se bifar com Neto porque a idade já não permite Mamona Music O seu blogueiro de sempre Kalingalinga é só girar Assim tipo tas a pular De um lado pro outro tas a dançar DJ puto 10 É de margem Vamos lá simbora tocar Quem me aconselha aconselha amanhã Se esse da birri o pica me levou Até esqueci o nome da minha avó Repara bem no estatuto E na sola entro no boda Na retirada toda macola A dança é só girar Fica tipo tas a pular A dança é só girar Fica tipo tas a pular Eeeeeee Prrrrrrrrrrr Kalingalingaling Mete Kalingalingaling Puxa Kalingalingaling Che, já brincaram muito Kalingalingaling Che Kalingalingaling Mete Kalingalingaling Ja, isso aqui é tudo Kalingalingaling Fiquei Não se me engano 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 Tô dangou lá cánte com o mico Vai cuidar melhores tu na creia Famous lá toki tu naná O toque tu naná Tôque tu naná Tão que tu naná Santas Produções One One Two